O Grande Azul da Gasconha é uma raça de cães pertencente ao grupo de sabujos farejadores de porte grande. É proveniente da província de Gasconha na costa sudoeste da França, local para o qual seus ascendentes foram levados por comerciantes fenícios. Grande Bleu de Gascogne Características O Grande Azul da Gasconha é um cão grande e imponente, com um corpo magro e musculoso, pernas longas, cabeça ligeiramente arredondada, orelhas grandes e caídas e lábios caídos. Possui olhos penetrantes que geralmente são castanhos ou pretos. Sua imagem é relativamente grossa e flexível, é bem na cor branca com manchas pretas, dando uma aparência de azul ardósia. Marcas de sobrancelha bronzeadas estão sobre cada olho. Tamanho Há duas variedades de tamanho, uma grande e outra pequena chamado de Pequeno Azul da Gasconha. O Grande Azul mede entre 65 a 72 centímetros e pesam 36 a 50 quilogramas, as fêmeas medem de 62 a 68 centímetros e pesam entre 34 a 43 quilogramas. O Pequeno Azul mede de 52 a 58 centímetros e pesam entre 18 a 22 quilogramas, as fêmeas medem entre 50 a 58 centímetros e pesam um pouco menos que o macho. Temperamento O Grande Azul da Gasconha é conhecido por ser ousado e destemido. É excelente para caçar animais grandes em condições adversas. É um cão amigável que se dá bem em martilhas e tende a se dar bem com a maioria dos outros cães. Eles são muito afetuosos com as pessoas e gostam. Este cão não gosta de ficar sozinho por longos períodos. Como toda raça da Grande Porte, este não gosta de espaços pequenos. Ela ficará mais contente em lugares, com bastante espaço para correr e se exercitar. Eles são surpreendentemente calmos e muito gentis com as crianças também. E um ótimo cão de vigia é vai ladrar bastante se perceber algo de diferente em seu território. Música